Vamos lá galera, montou o nosso time agora da Sul-Americana, os times que estavam na Libertadores Temos o América Mineira, vai jogar fora o colo-colo, o Corinthians em casa contra o Universitário que veio da Libertadores E o Barcelona que também veio da Libertadores vai pegar o Estudiantes de La Plata, o time argentino Vamos ver, tem alguns jogadores do Corinthians que estão em dúvida, vamos ver se a gente consegue fechar uma zaga Vamos apostar, vamos ver se está certo, foi bem contra o Liverpool mesmo com a molecada, jogou muito bem Na minha perícia o Universitário é bem limitado Bom galera, sempre comento do vídeo anterior, por enquanto não vou comentar porque ainda a bola não rolou Entre Vila Nova e Vitória da Bahia, eu gravei o vídeo, se não me engano vai começar agora Estou gravando esse vídeo da Sul-Americana e ainda a bola não rolou, então amanhã eu comento para ver se a gente conseguiu acertar Eu postei lá o time no Instagram, meu time final, vamos ver se dá certo Então agora o foco é a Sul-Americana no canal do Brunini Vamos lá pessoal, vai começar a Sul-Americana, o playoff para quem vai pegar os times que Aliás, os times da Libertadores irão jogar agora com os times que ficaram em segundo lugar Na classificação da Sul-Americana Então nós temos o Colo Colo que veio da Libertadores contra o América Mineiro Na minha opinião é um jogo bem equilibrado Temos o Barcelona que veio da Libertadores, vai pegar o Estudiantes Estudiantes da Argentina que ficou em segundo lugar do grupo E temos o Corinthians que também veio da Libertadores, vai pegar o Universitário do Peru Que foi no grupo do Goiás, também ficou na segunda colocação Então é o seguinte galera, o pessoal quer sempre o saldo de gol, sinceramente Eu acho bem difícil de acertar, porque na minha opinião O Colo Colo e a América pode ser igual para ambos os times O Barcelona e o Estudiantes e o Corinthians, caso irá com os titulares Se for com os titulares, eu acho que segura o contra o Universitário Que eu acho bem fraquinho esse Universitário Por isso que ganhou do Liverpool para o Uruguai Falei, não tomou saldo de gols mesmo Com a molecada, foi muito bem Então por enquanto os prováveis é o Bidu Agora se eu não me engano o titular era o Fábio Santos Mas o Bidu também sempre pontua bem Rafael Ramos, o português Deixa eu ver aqui mais Do América, o Marlon Do Estudiantes Do Barcelona a gente conhece um pouquinho quem jogou contra o Palmeiras Por isso nós vamos dobrar aqui o Corinthians Bidu Meu lateral reserva, eu vou colocar o do Colo Colo O Rojas Também não sei se segura o saldo de gols Estou sendo sincero galera, a gente tem que analisar Vamos ver se o Corinthians Por enquanto Do Colo Colo, o Max, o Falcão Do Maidana, do América Éder Ferreira Universitário Temos o Williams Riveros Até que a média dele é boa É que nem sempre comento Quando o time é bem limitado O time é bastante atacado Costuma, até o goleiro fazer defesa O zagueiro que costuma roubar a bola Fazer bastante desarme Por isso tem essa média boa 4.10 Por enquanto o do Barcelona não tem Do Colo Colo Porém do Corinthians que vieram da Libertadores Então não fica computando a pontuação Do Estúdio Antes até tem Tem o Lolo Mas média bem básica Gutierrez O Colo Colo Tem o Zayde Romero Se fosse para escolher Santiago Nunes Deve jogar de titular A média deles está Está excelente Porém contra o Barcelona Do Equador Não sei se ele segura o saldo de gols Então nós vamos colocar o Caetano E o Murilo Está provável Murilo Ou ainda não Estava o Murilo O Murilo está provável Na minha zaga reserva Eu coloco o Maxiliano Falcão do Colo 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 Que estava no grupo do Boca Ficou em terceiro Da Libertadores O goleiro Deve ser o Carlos Miguel O Carlos Miguel Pegou um pênalti contra o Liverpool Mostra o cara Sinceramente O Carlos um dia Saia a aposentar Por isso está bem servido Ele pega a pênalti O goleiro é muito alto Impressionante Fecha o gol Então nós vamos colocar também O Carlos Miguel E o goleiro Vou colocar também Do Colo Colo O Fernando Depau Pegadinha Vamos lá Na meiuca Por enquanto Com isso temos o Juliano Olha o do universitário Tem o Andy Polo Martim Pérez Guedes O Rodrigo Urena O Ruth é fraco Benítez 7.85 Jogou bem no São Paulo Na época No Vasco No Grêmio Teve uma bela Uma passagem básica O Juninho está jogando bem Também no time do Colo Colo Contra o Colo Colo Deixa eu ver Cadê o Fernando Gaibor Esse Fernando Gaibor Na época também da Libertadores A gente sempre escalava ele No nosso meio campo Estevam Pavese também Uma boa opção E tem o Adson do Corinthians O Lucas Cal Cadê o Adson O Guilherme Biro O Guilherme Biro O Aldar Mian Dias também Já escalei Na época da Libertadores Cadê Estava o Adson Provável Vou colocar o Adson Que o Adson Ele vai para cima Rabiz Que ele chuta Ele finaliza Então ele não tem Tem medo de finalizar Poderia até Dobrar com o Juliano Mas deixa eu ver Tem o Benítez Quero colocar um do Colo Colo César Fuentes Olha o Matheus Aroso Do Corinthians Vou colocar o César Fuentes E vou colocar Estou na dúvida Entre o Gaibor E o Damian Dias O Damian Dias Estava na média boa Mas vou colocar o Gaibor Do time do Barcelona Do Equador E na minha meiuca reserva Eu coloco o Juliano Vai tentar colocar o Benítez Porém eu acho o jogo difícil Esse contra o Colo 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 tem tradição Vamos lá Os atacantes Tem o Alex Valeira Do Universitário Do Estudiantes Nós temos o Mauro Bozzeri Quem lembra dele Teve uma passagem pelo Corinthians Não agradou muito Fez alguns golzinhos Mas não deu Tem o Benjamin Olha essa Do time do Estudiantes 7.35 Se não me engano Estava no grupo Do Bragantino Estudiantes Tem o Everaldo Olha o Francisco Frederich Esse cara Fez dois gols Contra o Palmeiras Quando O Barcelona Fez 2x0 Se não me engano Ele fez os dois gols Vou colocar ele Vou ver se ele Manter a regularidade Do time do Colo Colo Tem o Marcos Bolados Bolados E o Darmian Pizarro Agostinho Rodrigues Do Barcelona Carlos Palacios E tem vários atacantes Aqui Então vamos colocar Vou colocar Vou colocar O cara que está na média Boa aqui do Estudiantes É o Benjamin Roders E olha O Everaldo Também é uma boa opção Mas eu quero colocar O Marcos Bolados Do time do Colo Colo O treinador Será do Corinthians Claro Vai ser o Vanderlei Luxemburgo Cadê o Vandeco Está barato O Vandeco E meu atacante reserva Vou colocar o Bocelli Do time do Estudiantes Que na minha opinião É o time do Barcelona Ele fez uma boa Um bom jogo Contra o Palmeiras Aqui Porém Quando jogou lá O Palmeiras dominou O jogo De 2x0 Mas aqui surpreendeu Claro que não segurou Depois no segundo tempo A pressão Então espero que dê certo Nosso time da Sudamericana E amanhã a gente grava Da Copa do Brasil Que vai ter jogo Para vocês aí galera Então tamo junto aí E aí Obrigado.